Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos fazer hoje. Eu tirei a inspiração do Instagram da Lohane Kusak. É uma irlandesa que tem umas coisas super bacanas. Tô deixando aqui embaixo o Instagram dela. Thank you, Lohane! E você, não se esqueça do meu like, inscrever-se no canal e configurar pra receber todo sábado uma super novidade. Não sai daí não, que eu volto já já pra te ensinar. Você vai pegar a da direita, passar em cima da esquerda. Vem por baixo da esquerda e passa no buraquinho aqui, ó. Aqui, dá um nó e vai segurar desta forma, ó. Assim. Agora, você vai passar a da esquerda por cima da direita. Por dois dedinhos aqui, ó. Vai passar por baixo da principal. E esse buraquinho, você segura o dedo aqui. Ó, segura o dedo por quê? Porque você tirou de lá, já vai trazer por dentro desse furinho. Vou levantar tudo pra tirar os fiapinhos. Dá uma ajeitada aqui. Olha que nó bonito que fica. Você pode fazer quantos quiser. Vamos fazer mais um? Uma faixa de cabelo de cada lado. A da direita, por cima da esquerda. E por dentro do buraquinho que formou. Você vai fazer dessa forma, ó. Formando um ezinho meio lateral. Agora, a da esquerda por cima da direita. Por dentro da principal. Ó, vai passar embaixo. Tem que fazer de jeito que você consegue enxergar, ó. Embaixo e por dentro. E aqui, eu tô já segurando o furinho. Porque eu já venho trazendo aquela mecha por dentro desse buraquinho. Agora, eu vou fazer a última... O último nó. E enquanto eu faço esse nó, eu vou mandar um beijo. O primeiro beijo vai pra Nicole Santa Maria. Ela é da Colômbia. Nicole, muito obrigada por sua participação. Muitas graças. O segundo beijo vai pra Márcia Ayres. Ela é de Pindaré Mirim, no Maranhão. Márcia, super beijo pra ti. O terceiro beijo vai pra Janaína Rafaela. A Janaína mandou uma foto que eu tô colocando aqui do lado da trança dela. Muito obrigada, viu Janaína, por sua participação. E se você também quer participar da Hora do Beijo, deixa aqui nos comentários a sua cidade e o seu nome completo. E esse é o nosso penteado de hoje. Você pode também, primavera chegando, colocar um arco de flores. Que fica muito bonito. Não se esqueça do meu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Agradeço muito você assistir. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.